P, 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 P group styl, piękna e Jewy Jovem Ratnik Mamak Dudu Vieira genius Kitty D.T.Jain Santa Catarina Só tá pedindo cama, agataia o filmezim Ontem pin gostoso pra fazer o Joaquim Ontem pin gostoso pra fazer o Joaquim Nos pega daca dentro, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Bota em pingostoso pra fazer o joaquim Bota em pingostoso pra fazer o joaquim Nó pega, daca dentro, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Ela fobe com a mina de vermelho Me mamando a noite toda de batom e aparelho Mina maluca de um jeito interessante A foda com essa mina vale mais que então Até se ela você tá na pica, meu bem Você tá com jeta e não tá com mais Ninguém se brota aqui no baile e fica louca A tropa te leva pro be que tá carrolado Calma, calma aí Calma, calma, calma aí Eu mandei tu rebolar E você sentou por quê? Calma, calma, calma aí Dudu Vieira De Itajaí, Santa Catarina E você sentou por quê? Eu sentei porque eu quis E rebolei com amor Então bate, 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 bate Bate no meu popô Então bate, 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 bate Bate no meu popô Então bate, 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 bate Bate no meu popô Sem Borgo 100% Esse dia a chiclete naturalmente vai ficar Bozão, Bozão, Palvatal, Topa do PZ é Topa do Mandem Bozão, Bozão, Palvatal, PZ é Topa do Mandem Elas tão vindo de longe, pra sentar pro trem Quer fuder com o Lafão, que é da Topa do Mandem Elas tão vindo de longe, pra fuder com o Tem Quer fuder com o Dentinho, que é da Topa do Mandem Elas tão vindo de longe, pra Topa do Mandem A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra Cigrana A Cigrana contou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra Cigrana A Cigrana contou pra Bertana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra Cigrana A Cigrana contou pra Bertana, agora tô sem carro, sem casa e sem grana Aperto, 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 aperto Ed, Dudu Vieira, de Itajaí, Santa Catarina Aperto, 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 aperto Aperto, 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 aperto Aperto, 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 aperto 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 Aperto, aperto, aperto